Olá, estamos começando mais um programa Nova TV Esporte, aqui pela Nova TV Canal 14. Aqui do meu lado, meu parceiro Fábio Santo. Fábio, olha que maravilha da terra, né? Chegou aí, né? Maravilha da terra. Maravilha da terra. Tudo bem, Jorge? Pessoal de casa, que bom estar com você aqui. O programa de hoje vai ser chapa quente. Olha só, já chegou, tá? Já chegou para você os chás, adquira o seu. Vou falar agora o telefone para você adquirir o seu chá Seca a Barriga. E mais, você que ligar agora para o meu número ou para o número do Jorge adquirir o seu chá, nós vamos colocar você num grupo de WhatsApp para a gente poder monitorar você semanalmente os resultados desse produto aqui do chá Seca a Barriga. E está sendo muito pedido, né? Muito pedido. Temos até lista de espera para o pessoal esperando chegar bastante chá para a gente poder vender. E o número que eu vou falar é 988-28-8087. 988-28-8087. Ou o número do Jorge Freire também, que se você ligar para ele, ele vai entregar na sua casa. 99275-3050. Maravilha da terra. Não fique por fora dessa, não. Maravilha da terra. O chá milagroso. Você não pode perder. Olha, eu vou te falar, o chá está vendendo tanto, graças a Deus, que as pessoas estão ligando e nós já temos uma lista de espera para a próxima semana quando chegar as remessas. E o mais bacana de tudo, Fábio, é o depoimento das pessoas falando a respeito do chá, que realmente dá resultado. Detalhe, daqui a mais ou menos uns 15, 20 dias, que eu vou fazer a entrega desses primeiros pessoas que compraram, você vai ver depoimento das pessoas de Friburgo que comprou com a gente e falando do resultado positivo do chá. Exatamente. Para você ver que o negócio funciona aí é de verdade. Maravilha da terra. Não fique por fora dessa aí. Adquira já o seu, pelos contatos aí que você está vendo no seu vídeo. Fábio, e vamos falar um pouquinho também sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E temos também poesia no futebol com Marcos Vinícius. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, logo após nossos comerciais. Aguardem. Pensou em lingerie de qualidade? Então pensou São Cipriano. Moda feminina, masculina e infantil, com a qualidade que você exige e os melhores preços da região no atacado ou no varejo. E a São Cipriano tem sempre aquela condição super especial para todos os revendedores do Brasil, sabia? São Cipriano. Há mais de três décadas produzindo moda íntima. Rua Presidente Vargas, 121 Olaria, Nova Friburgo. Telefone 2522-9545. Eu falei São Cipriano. Música 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 Você deve ser o meu uso Quando eu era um river trotter Porque você é um manuel Eu não me sinto muito, eu não me sinto muito Eu não me sinto muito, eu não me sinto muito Eu não me sinto muito, eu não me sinto muito Com jogos liberados pelos órgãos públicos Haja visto que já tem uma galera se exercitando Tem um pessoal já procurando fazer a sua parte Sabendo que breve, breve o campeonato vai voltar E a gente fica feliz com as pessoas que estão deixando de ir para essas peladas clandestinas Estão deixando de fazer algumas coisas que desagradam não só as autoridades Mas a nossa coerência com relação ao futebol De uma forma para recriação, para nos ajudar É o que o Renatinho sempre fala aqui Que o futebol amador que a gente promove É uma confraternização e diversão para a família Então a gente não quer ver ninguém se despendendo para poder passar risco de ficar doente Exatamente, Fábio E é por esse motivo que o campeonato da cidade está parado Porque até em respeito a essa população A esses jogadores familiares no geral E a gente está tentando de alguma maneira conversar com alguém da prefeitura Algum órgão Ontem encontrei com alguns amigos Inclusive um deles te mandou um abraço Que é o Léo Silveira, Leonardo Silveira da academia Meu parceiraço, um abraço Léo Te mandou um abração E a gente conversando ontem Ele falou que já está tendo um grupo de professores De algumas academias, de Muay Thai, de Jiu Jitsu Se reunindo para tentar ver qual a prefeitura Alguém responsável pela prefeitura Para liberar a prática do futebol Do Jiu Jitsu Que a gente do Jiu Jitsu está muito prejudicado para poder dar aulas O pessoal do Muay Thai está com certo prejuízo Para poder começar a dar as aulas Porque olha só A gente está tendo todo um cuidado Nas academias Das pessoas usarem máscara Álcool em gel Manter uma distância Isso o profissional da academia Ele consegue manter no seu estabelecimento Mas a pessoa quando sai da academia dele Vai para a vida Vai para a rua Ele vai pegar ônibus que não é higienizado Ele vai andar no mercado Que não sabe se tem a mesma procedência Ele lida com pessoas na rua A gente vê muita gente sem máscara Então as pessoas estão correndo um risco muito maior Do que na academia Do que na academia Porque na verdade na academia você tem todo um preparo Toda uma estrutura para você ficar ali De uma maneira mais saudável possível E outra coisa, Fábio Essa doença do Covid Você pode estar com essa doença E você não sabe Porque na verdade ela só aparece depois de 15 dias Exatamente Então hoje você libera uma academia E de repente vai lá um aluno Um professor Hoje de repente está até contaminado e não sabe Mas por quê? Porque de repente foi contaminado em outras localidades Devido a aglomeração de bancos O mercado Aquelas coisas todas Ele leva para a academia Então por esse motivo você tem que ter todo um preparo ali Para saber se a pessoa está em condições ou não De participar, né? Junto com os outros grupos Aí vai uma crítica que eu fiz aqui Alguns programas atrás Com relação àquela maquininha De botar na testa das pessoas Para ver o calor corporal das pessoas Se você ficar o dia inteiro pegando sol E vai entrar no estabelecimento Vai dar 40, não vai dar? Vai dar 40 Mas a pessoa está com sintoma de febre? Não sei Se ela estiver com sintoma de febre Essa febre é Covid? É isso que as autoridades não explicam Por que a gente não consegue ter essa resposta? Porque a gente não tem testes Se a gente consegue trazer os testes De maneira pública Onde você possa ir no posto No hospital Em algum órgão de saúde do município E fazer o teste E você está puro, está bem A gente consegue voltar com o campeonato Consegue voltar com as academias E outra coisa Você vê os times Tem vários times da Madura Que estão jogando Fazendo seus armistosos Até campeonatos estar tendo Entendeu? Agora eu não sei Se o poder público Eles podem Corrigir Que eles podem Multar essas pessoas Ou pode fazer com que Essas pessoas Não fiquem aglomeradas Ou se está livre Porque se liberou para um Tem que liberar para outro Não é isso? Aí entra a grande confusão Aí veja só Como é que as coisas São saindo da coerência Como a gente começou a falar aqui no início A gente pega a situação Por exemplo De outros trabalhadores De outros setores Que ele tem que sair de casa Para se arriscar Para passar toda a situação Que a gente sabe Que vem acontecendo com Covid Ok Mas aí chega no final de semana Esse camarada ele acordou cedo Pegou o ônibus lotado Que o ônibus está Uma confusão na nossa cidade Ele vai enfrentar Gente no ônibus Gente no ponto de ônibus No trabalho No final de semana Ele tem que ficar dentro de casa Para não pegar a doença Ele já riscou a semana inteira A semana toda Lógico Já riscou Já corre o risco Por que ele tem que ficar O final de semana em casa? Então ele corre risco Cinco dias E em dois dias Ele fica em casa Porque se ele foi contaminado na rua E em dois dias dentro de casa E vai contaminar o pessoal dentro de casa Verdade Eu acho Fábio Eu acho aqui Até uma ideia Aqui a sugestão Não sei se você concorda ou não Eu acho que todos os veículos De também esporte Independentemente de ser de ônibus Ou qualquer outro veículo de transporte Eu acho que eles ali Tinha que ter um gel Pelo menos para a pessoa passar Higienizar a mão Ou alguma coisa Eu já andei Porque você anda dentro Desses ônibus Não tem nada Então você colocou a mão ali Para segurar E você já está sendo contaminado Você sentou na cadeira ali E você já está sendo contaminado É o risco É o risco É o risco que você corre Você pega por exemplo Um transporte de aplicativo A maioria A maioria dos motoristas de aplicativo Eles tem o álcool em gel Mas você é protegido do álcool em gel Ali no carro dele E quando você sai dali? Você vai sair dali Você vai ter contato Aí é que está a grande A grande diferença Que a gente está dizendo Em relação a volta Da prática esportiva Gente Eu volto a frisar Você que está em casa Me entenda por favor Olha só Os anos que a gente já lida com esporte Com medicina no esporte Nutrição no esporte Toda a área Eu sou faixa preta de jiu-jitsu Há sete anos E eu aprendi muito Sobre algumas coisas Graças a Deus Uma das coisas que eu aprendi É que quando você tem uma gripe Ou para não ter uma gripe Você precisa ter uma imunidade alta De que maneira você mantém a sua imunidade alta Você tem que tomar muita vitamina C Laranja, acerola, limão O que for vitamina C A alimentação é primordial Exatamente Você precisa se alimentar corretamente No horário correto E uma prática de exercício físico Mantendo essas três coisas Toda a gripe que você pega A chance que ela tem de manifestar E te arrear É muito pequena A covid-19 O coronavírus O principal sintoma O principal problema dele É uma gripe Muito forte Quantas são as pessoas Que nós já ouvimos Talvez até eu já peguei o covid E não sei Tem muitas pessoas Porque Assintomática Não tem sintoma Exatamente Mas talvez eu passei para pessoas Mas eu não tive os sintomas É o que eu falei aqui Você não vê isso de imediato Você leva um tempo Para você fazer o exame Para ver se você está ou não Então não é isso de imediato De repente você pode ter E não sabe Eu posso ter e não sei A gente entra na Então quando a gente fala Esse assunto A gente fala do futebol amador A gente fala das pessoas Não estarem respeitando Das pessoas que estão fazendo Você existe campeonato A gente fala pensando No bem-estar da pessoa Do bem-estar das pessoas Que estão ali Exatamente Porque você não sabe O que pode estar acontecendo Você não sabe se a pessoa Está contaminada ou não Porque nem ele mesmo sabe Nem ele sabe Exatamente É complicado Então no nosso campeonato Aqui No meu campeonato Eu vou voltar sim Vou voltar sim Com o meu campeonato A final do meu campeonato Da cidade Mas tudo dentro dos critérios Tudo dentro Do que eu E vai também o apelo Um pedido aos órgãos competentes Para liberarem Porque olha só Se você sabe que a prática esportiva Ela ajuda No aumento da imunidade Para evitar que você Fique gripado E o Covid avance Se você for Contaminado Aquela A gripe não avance A prática esportiva Ela é essencial Mas não é uma prática esportiva Forçada É uma prática esportiva Feita com prazer Existe uma diferença Em você andar Daquim conselheiro E a pé Porque você tem que ir a pé Outra coisa É você fazer uma caminhada Para o seu bem estar Daquim conselheiro O seu cérebro O seu cérebro Vai trabalhar diferente Vai dar uma resposta Diferente para o teu corpo Então o que a gente está pedindo Aqui para as autoridades Olhem com carinho Com carinho A gente só quer prestar o bem Para a saúde pública Através do esporte Que é o que a gente pode oferecer Em contrapartida Você que é fiscal Verifique nos finais de semana Quantas são as partidas De futebol clandestinas Que tem acontecido A gente já vem falando sobre isso aqui A gente quer fazer uma coisa coerente Dentro da regra Dentro do melhor Para a população Em contrapartida Não está sendo Investigado Ou correndo atrás De fiscalizar Aquilo que está clandestino Agora Fabio Deixa eu falar uma coisa para você Está havendo Esses campeonatos clandestinos Está havendo Esses Esses Abistosos Agora imagina se Eu volto agora Com o meu campeonato A maioria desses jogadores Que estão jogando aí Participam dos meus campeonatos E aí Como é que fica? Vai te dar um problema Não é um problema Não vai dar problema Muito sério Então gente É inadmissível Que ainda possa estar acontecendo Assim As pessoas não entendem Não sabem da gravidade Do Covid Bem gente A gente tentou que fazer um resumo Do Covid E do futebol Porque na verdade Nós temos que Ser mais sério Mais correto Com as coisas Então a gente está aqui Debatendo Mas é para o bem de vocês Por que gente? Imagina Fábio Você De repente Você vai para um campo Vai torcer Para o seu time E de repente Você se contamina Lá e dá para a sua casa Atenção A esposa do seu filho O neto Entendeu? Então é complicado Então a gente não está aqui Falando Querendo criticar vocês Assim Que vocês estão indo lá Não Eu acho que o poder público A fiscalização Tem que botar A parte de cima Tem que funcionar Tem que funcionar Porque funciona Para um Não funciona Para outro Então A minha indignação maior É o que você falou Não é o pessoal Ficar sem jogar bola De ter as peladas Pô Mas vocês estão Vocês estão caguetando A gente não está caguetando ninguém Não A gente não Pelo contrário A gente está protegendo De alguma maneira Exatamente É o bem estar De você e da sua família É só isso Olha só a incoerência Como é que pode A fiscalização Colocar um carro Da Defesa Civil Lá na Via Expressa Para não deixar Ninguém bater pelada Naquele campo Que é aberto Lá naquele socialzinho Que foi feito lá Naquele socialzinho Lá de cima Mas a pelada está acontecendo Em alguns campos Que eu não vou falar hoje Você vê os ginásios Todos parados Os ginásios públicos parados A arena está parada A arena está parada Entendeu? Agora a pelada O jogo pode rolar à vontade Então tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada Aqui Fábio E o Messi? Sai ou não sai? E aí? Rapaz Olha a camisa dele aí Esse é o maior vice-campeão da história Parece até a Vasca caindo Mas tudo bem Só que não, né? Só que não, né? Só que não Esses dias botaram o meme dele aí Que ele vai vir para o Vasco Botaram ele com a camisa do Vasco Já botaram a camisa do Flamengo Do Botafogo Do Fluminense Agora sai a semana passada Com a do Fluminense Então, Jorge A situação do Messi Eu vejo assim Ele ficou muitos anos Muitos anos A gente viu Ele marcou a história do Barcelona Por incrível que pareça Está todo mundo comentando Que ele se tornou maior do que o clube Esse é o problema Entende? Eu me lembro quando eu era mais menino Mas, Fábio Eu acho até que é verdade isso Porque quando você fala de Barcelona Você fala de quem? De Messi Sim, é verdade Então ele está maior do que o próprio time Sim, sim Principalmente nos últimos dez anos Se fala muito mais dele Do que propriamente do clube e ele Mas o que eu digo é assim Quando o Flamengo Quando o Zico foi parar de jogar Eu comecei a pensar assim Caramba O que vai ser do Flamengo Sem o Zico? Porque a maioria dos títulos do Flamengo Que eu vi O Zico estava em campo Se o Zico não estava em campo Era a geração do Zico Tanto que em 92 O Júnior era o último remanescente Em 2009 O Andrade era o treinador Era o remanescente daquela geração Então isso para nós torcedores Trazia uma confiança Com a saída do Zico O Flamengo demorou uns dois anos Para ganhar pelo menos o campeonato carioca Quando ganhou um carioca Eu falei Caramba O Flamengo é acima do Zico Por mais que o Zico tenha lá Quando o Roberto Dinamite saiu do Vasco Quando o Romário saiu do Vasco Quando o Túlio deixou o Botafogo Quando o Fred deixou o Fluminense Então os times Tem uma história Tem uma história Mas no caso do Messi Ele se tornou maior do que o clube Agora que está o problema O clube tem que começar de novo E detalhe Aí começa a entrar a questão do caráter Eu não sei se isso é caráter Não sei se é mimimi Tomar de 8 a 2 Daquela maneira que foi Que todo mundo viu a partida Aí depois que toma aquela goleada toda O cara diz que não quer mais jogar no time Sendo o nome que ele é Eu não sei se isso é amor à camisa Aí agora quer sair sem a multa A Federação Espanhola está exigindo a multa Eu acho que depois de quantos anos? Dez anos, né? Mais de dez anos do time Sem contar o que ele jogou na base E de repente Perde o 8 a 2 Aí vai abandonar o time Que manteve ele durante todo esse tempo Que enriqueceu ele, na verdade E tem muita gente assim, né? E tem, né? Em todas as áreas É que a gente não pode falar E tem muito Ah, rapaz, o campeonato amador tem isso aí, cara Os caras chegam O cara tem muitos times aí Que paga aí 200, 300 reais Por cada jogador O dia que deixa de jogar Ele não vai Tá passando mal Tá com mais cotonuzido Aí aquele time faz aquele campeonato Falta jogador É, entendeu? Tem muitos que acontece aqui também Se no futebol amador tem isso Imagina no profissional E aí você fica refém do jogador Fica refém Mas temos um jogador É quem pagar mais Ele vai continuar Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Não existe mais Nos campeonatos amadores Você sabe disso Tem times A gente não vai citar quais são os times Que a gente não quer expor ninguém Nem é o nosso papel aqui nesse sentido Mas existem times amadores na nossa cidade Que ele paga 100 conto pra quem é ruim de bola 150 por mais ou menos E 400, 300 pra quem é ruim de bola Até mais Até mais Tem jogadores aí que vêm de fora De outra cidade aqui Com despesa paga Ganhando aí 500 reais Isso aí não é futebol amador É profissional Gente, mas eu não sou conta não Eu também não Eu não sou conta não O cara é bom de bola O cara merece, meu amigo E o time tem condição de pagar Mas que pague, meu amigo Que pague Só conta não Eu fico até feliz Se no meu Não tô dizendo que tem Mas se no meu campeonato Tiver isso aí Eu fico feliz Sabe por quê? É a valorização do evento É o nível do campeonato Vai lá em cima, meu amigo Vai lá em cima Então pra mim é ótimo Quando isso acontece, entendeu? Eu sei que os times aí Tão em dificuldade Mas enfim Sempre acontece um apoio Apanha, né? Tem um cara Um apoiador ali Que de vez em quando Ajuda com 100 Com 50 Com 200 Enfim E o Toca o barco pra frente E o time que investir mais É o que tá sempre na frente Que tá sempre na frente Fica a dica Exatamente Bem, Fábio Vamos aí Um pequeno intervalo Daqui a pouquinho Tudo sobre a sexta rodada Do campeonato brasileiro É um minutinho só Não sai daí Do campeonato brasileiro Me Doing Do campeonato brasileiro Bem, Fábio É ohanol von Tchau. Tchau. Novo Friburgo. Telefone 2522-9545. Eu falei São Cipriano. Olá, estamos de volta agora e agora vocês vão ver um vídeo muito bacana aí falando do meu glorioso Botafogo. Poesia no futebol com Marco Vinícius. Dá uma olhadinha. Olá, pessoal. Tudo bem? Aos amantes do esporte, telespectadores da Nova TV, canal 14 de Friburgo, hoje a poesia desse time de futebol que vai além dos campos, dos gramados do futebol, né? Esse time que quando joga, bota fogo nos corações dos seus torcedores no Brasil e no mundo inteiro. Bota fogo, bota fogo. Campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo. Bota fogo, por isso que tu és. E hás de ser nosso imenso prazer. Tradições em milhões tem também. Tu és o glorioso e por isso não pode, não pode perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil e de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, anos de ouro, 1950, 1960. O Botafogo foi o único time do Brasil a emprestar, a emprestar um time praticamente completo para a seleção brasileira jogar aí e fazer títulos mundiais. O Botafogo vai além de um time de futebol. É uma paixão. Paixão de torcedores ilustres, conhecidos, artistas, sambistas, músicos do mundo todo. Aqui no Brasil nós temos o Zeca Pagodinho, apaixonado pelo Botafogo. Botafogo do Jorge Freima, apresentador de televisão. Botafogo do Vinícius Gastim, locutor de rádio, repórter, jornalista. Botafogo da dona Maria, minha vizinha, da dona Júlia. Botafogo do senhor Valdemar Barbeiro. Botafogo do Elismar. Botafogo do meu sogro, Tião Brauna. Botafogo do motorista. Botafogo do pedreiro. Botafogo do vendedor ambulante. Botafogo do gerente de loja. Botafogo de tantos amores e de tantas paixões. A estrela solitária do Botafogo representa não só um time de futebol, mas uma paixão de uma nação inteira chamada Brasil. Eu me chamo Marcos Vinícius e a poesia do hino do Botafogo tem algo maravilhoso para nos motivar. O segundo hino oficial do Botafogo fala de saúde, fala de vida. E é isso que eu desejo para vocês. Um forte abraço a todos os apresentadores deste programa maravilhoso de televisão e também a todos os participantes e amantes do esporte. Eu fico por aqui. Na semana que vem eu volto falando do hino do Fluminense. E hoje, que você tenha um dia glorioso. Que você tenha muita sorte na vida e em tudo aquilo que você fizer. Que o seu futuro, o seu destino seja glorioso como a grandeza do time do Botafogo. Tchau, tchau. Fábio Santos, poesia no futebol. Pois é. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. É um dos hilos mais bonitos que tem nos clubes do Brasil. Eu me lembro que quando eu era bem menino mesmo, um molequinho mesmo. O meu padrinho, o meu final do padrinho, ele era botafoguense. E eu tenho alguns prunes botafoguense. E eles cantavam muito para mim o hino do Botafogo. Eu sempre gostei de música. Eu aprendi a cantar as músicas com facilidade. E eu tenho aquela vaga lembrança de 3, 4 anos de idade. Eu cantando o hino do Botafogo porque o meu padrinho ficava me ensinando a cantar o hino do Botafogo. Aí implicava com o meu pai que eu ia cantar o hino do Botafogo e não ia cantar do Flamengo. E o hino do Botafogo sempre chamou essa atenção. É um hino muito bonito. Dos 4 do time do Rio mais um América, são muito lindos. A poesia. Mas a história do Botafogo é diferente. É diferente. O Botafogo é o único time que é preto e branco, mas a meia é cinza. Pode não parecer nada, mas isso é diferente. É Botafogo, sabe? Eu tenho muitos amigos botafoguenses, tenho parentes botafoguenses. A gente vê como a torcida do Botafogo é diferente das outras, como o segundo assunto é amar o time. O botafoguense não larga o osso. Entendeu? Ele tem essa característica de não largar o osso. Com todos esses sofrimentos, né? Ele se mantém ali. A gente sempre fala, né? A gente não escolheu ser Botafogo. Nós somos escolhidos. Então, quer dizer... E o Botafogo é um time, como você mesmo disse aí, ô Fábio. O Botafogo é um time de grandes tradições, né? O Botafogo é um time hoje, juntamente com o Santos, São Paulo, se não me engano, foi um dos times que mais cederam jogadores para a seleção brasileira. Então, hoje, às vezes a gente brinca aqui, né? Igual o Patrick já está fazendo sinalzinho para você me zoar aqui. Então, o que acontece? Ele fala, mas a gente não pode, a gente não pode deixar, tá? A gente não pode deixar de falar um pouco do Botafogo. O Botafogo fez agora, aniversário desse mês, né? E falar das tradições, das tradições do Botafogo, entendeu? Quantos anos fez o Botafogo? 120, é 121, 122 anos. Aí tirar um da Série B, tem que fazer esse desconto, né? É. Não faz isso não. É, é, isso aí você que está falando. Foi duas na Série B, Patrick? O Botafogo já foi para a Série B? Já teve uma Série B? Acho que não, né? O time grande no Caio... Eu não lembro, eu não lembro. Não, o único time grande que já foi para a Série B, os torcedores, não aceita. Que fala, e que eles temem dizer que não caiu, foi o time dele aqui. O Vasco, o Vasco já foi, isso aí. O Vasco, o Fluminense, não é certo. Foi o primeiro time do Carioca, desceu para a segunda divisão. Foi o Fluminense, né? Foi para a segunda divisão do Carioca. Mas eles não admitem isso. Eu não, eu admito sim, meu time desceu sim. Ué, você falou que não, agora você falou que sim, entendi. Não, meu time desceu, já desceu para a segunda divisão. Já desceu? A segunda divisão, e eu tenho orgulho de ser Botafoguense. Vocês foram campeão, é mesmo? Eu tenho orgulho de ser Botafoguense. Não, vocês perderam o time do Botafogo. Eu sou jogador para a Seleção Brasileira, para o orgulho de vocês. Então eu tenho orgulho do meu time, eu tenho orgulho do meu Botafogo, tá? É diferentemente de outras pessoas que falam que é um time, mas não se orgulha do time. Então não, eu sou diferente, entendeu? Eu sou Botafoguense com muito orgulho, e orgulho muito do meu time. E nós caímos para a segunda divisão sim. Caímos. Caímos, fizemos um bom futebol, subimos. Subiu, subiu. Entendeu? Subiu porque caiu. Agora é o seguinte, agora... É... Lógico, né, meu amigo? Para quem está em casa entender o que eu quis dizer aí, né? Entendeu. Aí o que acontece? Então, cara, isso aí, ser Botafoguense é amor, é paixão, é responsabilidade, é caráter. É tu ser Botafoguense é tudo, entendeu? Exatamente. Agora... E uma coisa também que eu admiro muito no Botafoguense, nos jogadores, por exemplo, que eles são os primeiros a bater no ato de vídeo. Até na televisão acho que é bater. Você viu ontem lá? Como é que é isso? É... O que acontece? É coisa que muitos times aí... Olha lá, olha lá, olha lá. Coisa que muitos times... Oi! Coisa que muitos times... Muitos times não têm coragem, muitos jogadores não têm coragem de fazer isso. Tem coragem de... Comprar o VAR. Tem coragem de pagar arbitrais. Tem coragem de fazer falta de leal em campo. Tem coragem de xingar, querer brigar. Isso eles têm dentro de campo. Agora, coragem de fazer o que o Catito fez, eles não têm coragem. Eu não acho certo, acho errado. Tá? Mas isso que ele fez aí, ele representou muitos times, representou muitos jogadores que não têm coragem de fazer isso. Ele não representou muitos jogadores não. Por quê? Porque na verdade... Na verdade... Sabe por que muitos times aí não têm coragem de fazer isso? Porque eles já são beneficiados. Então pra que ele vai fazer isso? Vai quebrar o VAR pra quê? Vai quebrar uma coisa que está ajudando eles. Então ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Você pode ver nesse jogo aí, nesse domingo aí. É inadmissível. Mas por quê? Vai quebrar por quê? Por que ele vai quebrar? Por que ele vai fazer isso que o Catito fez? Se eles estão beneficiados. Se eles fizer isso, ele vai ganhar de quê? Vai ganhar o quê? Rapaz, a geração machucou o VAR, hein? Entendeu? E aí? Não, aí a minha pergunta fica. Quantas são as pessoas que operam o VAR? Quatro? Agora, você levanta. Você pega e pega desses quatro aí. Olha lá, um murro. Desses quatro que estão aí, ó. Ele bateu em quatro pessoas no mesmo tempo. Aqui. Pega esses quatro que estão aí, levanta a camisa deles e vê o que está por baixo. O que está por baixo? Vê o que está por baixo da camisa. Fica aí a dica pra vocês. O que está por baixo da camisa. Então, gente, ele, o Catito, fez uma coisa errada. No meu ponto de vista, é errado. Tá? Mas a ira é tão grande, a ira é tão grande que outras pessoas não tiveram e não vão ter. Entendeu? Não vão ter. Que fazer o que ele fez aí. Então, mas eu tenho uma pergunta então. Parte dele em campo, dá pancada, faz qualquer coisa. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Na semana passada, teve algumas pessoas que me pararam na rua, parabenizando a gente pelo programa. O programa está bem legal também, acho. Obrigado, pessoal, que dê essa moral. Inclusive, quero mandar um abraço lá pra rua São Roque, que eu esqueci uma semana atrás. Mas a Lésia, pessoal aí em frente, o Bato Serginha, a Lésia, a João, a Taninha, o Leandro, todo mundo que mora. Quero é um abração pra rapazes da São Roque. Tem botafoguense lá que eu sei também. Qual foi o motivo que fez o gatito agredir o árbitro de vídeo? Porque, veja bem, na semana passada, contra o Botafogo, esse árbitro de vídeo tirou um gol do meu jogador lá, que vocês falaram que bateu na mão. E a gente não agrediu o árbitro de vídeo. Aí vocês, o goleiro de vocês, foi lá e agrediu o árbitro de vídeo. Olha o pergunto. Qual foi o lance que deixou ele ficar tão nervosinho assim? Bem, Fábio, o meu comentarista de futebol aqui é você. Eu acho que você que deveria responder essa pergunta, ao invés de passar pra mim. Mas tudo bem. Quando você citou no jogo do Botafogo e Flamengo lá atrás, você não pode nem questionar isso aí pros jogadores não. Foi pra mim que eles não têm coragem de fazer isso. E, como eu disse, segundo, se eles fizerem isso, como é que vai ser o próximo jogo deles? Como seria o jogo deles no ponto Santos? Como seria o jogo deles no ponto Santos se eles tivessem quebrado isso aí? Seria totalmente diferente, não é? Então, aí está a sua resposta. É. Entendeu? Não, porque, na verdade, tem algumas pessoas me perguntando na rua se essa pilha que a gente tem aqui se é combinado ou se é de verdade. É só vocês verem a cara dele. É só vocês verem a cara dele também, entendeu? Olha aí. Não tem nada, não. Não tem nada combinado. Tão close, Patrick, tão close. Não, não. Não tem nada combinado. Ele está com o bigode aqui suado. Quando ele começa a ficar aqui assim suado. É porque o que acontece, gente, a gente fala aqui na nossa resenha aqui e tal, mas não tem nada combinado não, tá? Isso aqui é na hora. A gente briga aqui, a gente discute aqui no futebol. Falando do futebol. Mas ali foi impedimento. Eu, como eu já disse antes aqui, cara, eu não aceito o que o Gatito fez. Mas, pois, não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez que acontece com o Botafogo, assim como acontece com outros times. Aconteceu com o Santos e acontece com outros times aí. Já aconteceu com o Flamengo também, entendeu? Mas só que, cara, é revoltante. Você viu, Fábio, quantos minutos ficou parado? O próprio jogo do Flamengo ali, quantos minutos ficou parado ali? O Júlio deu 10 minutos de acréscimo, entendeu? O jogo, na verdade, o VAR, o VAR, ano passado eu ouvi o Jorge Jesus falar uma coisa sobre o VAR, que ele disse que o VAR tinha que entrar no jogo, em campo, na última parte da jogada. O tal da origem da jogada, por exemplo, o cara do Botafogo, ele fez uma falta no cara, desleal. Desleal aquela falta ali. Aí naquele passe ali, que foi a jogada derradeira do gol, ok. Ali eu até entendo que o VAR entrou. Mas no jogo do Flamengo ontem, por exemplo, eles estão parando um jogo lá atrás. Aí o VAR... Não, não, o juiz dá continuidade ao jogo, você vê aí. E depois de 2, 3 minutos que o VAR chama ele, cara. Depois que acabou a conversa. Acabou tudo. É que o VAR chama. Você lembra que eu falei aqui no início do Campeonato Brasileiro, um mês atrás, um pouco mais de um mês, que a minha preocupação maior no Campeonato Brasileiro era a arbitragem? Hoje... Porque não é só o árbitro de campo hoje que apita. Não, mas ali tem, além dos dois bandeirinhas, tem o quarto árbitro que fica ali ainda. Entendeu? Então, Fábio, hoje, é como o Gerson mesmo estava dizendo. O Gerson estava falando no canal de TV aí, que daqui a pouco vai precisar mais de árbitro. O árbitro quase não tem autonomia nenhuma. Não tem autonomia nenhuma. Entendeu? Vai ser igual videogame. A bola sai um comentador a mim. Você vê, esse árbitro mesmo que apitou o jogo, esse último jogo aí, as coisas do Flamengo, não me lembro bem. Entendeu? Esse cara estava cortado para ser para a Copa do Mundo. De repente, no VAR, tem gente que não gosta dele, que ao invés de que o cara vai para a Copa, aí vai para o VAR, meu irmão, e começa a fazer essas sacanagens aí, ó. Não acontece, o cara estava apitando bem, o jogo estava indo bem. Aí, de repente, o VAR se envolve, e o Jucano até é arbitragem. Arrebentou com o arbitragem. Entendeu? Então, é isso que a gente está falando aqui, gente. Independente de se está certo ou de estar errado, a gente tem que falar aqui que daqui a pouco não vai precisar mais de juiz, porque o cara é um bom árbitro, cortado para ser para apitar o jogo aí da Copa do Mundo, e, de repente, por causa do VAR, você vai e impede o cara de participar. Entendeu? Mas, tudo bem, o Botafogo também, para mim, foi uma das piores partidas que o Botafogo fez. Uma das piores partidas aí, desde quando começou o Campeonato Brasileiro. O treinador alto-ório é inteligentíssimo, mas pecou na escalação. Deixou aí o Bruno Nazaro de fora. O Bruno Nazaro não pode ficar de fora, mesmo jogando mal, não pode ficar de fora. Entendeu? O Ronda também. O Ronda também. O detalhe do ombro, né? O Ronda também estava fora. Olha aqui, cara. Quase que era a mesma linha. Quase, quase. Entendeu? Você falou bem. Quase não é a mesma linha, né? Olha, 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 cara. Não, eu estou olhando. O juiz jamais vai marcar isso aí. O cara veio lá de tanto. Jamais, olha. O juiz jamais vai marcar isso aí. Tanto é que demorou quase cinco minutos em fazer uma análise. Quase cinco minutos para ver se eu agitava ou não. O resultado do jogo foi injusto. Entendeu? Então o resultado do jogo foi injusto. 2x0 em... Eu não vou dizer nem que foi injusto, o Fábio. Mas o líder é o líder. Não, não. Não vou dizer nem que foi injusto, porque o Botafogo não jogou nada. O Botafogo não jogou nada. Ficou barato, então. O Botafogo não. Aí você está indo para o outro lado. Você tem que falar como comentarista. Você tem que falar como comentarista. Não, não. Não. Veja bem, gente. Ele está mais me zoando do que comentando o jogo. Entendeu? Ele e o Patrick aqui no estúdio. Está mais me zoando do que isso. Eu estou falando do jogo no geral. O Botafogo não jogou nada. Se mereceu perder de 2x0 ou não, isso aí é uma outra situação. Entendeu? Nós estamos falando, tá? Do treinador. Que escalou o Botafogo mal. Deixou o Bruno Nazário no banco. Entendeu? O Bruno Nazário, mesmo jogando nada, ele faz falta ali no meio. Botou o Juan. O Juan está jogando nada. Ontem, nenhum jogador. A zaga do Botafogo se perdeu. O gatito estava mal. Então, independentemente de ele ter jogado com o Internacional, líder do campeonato, uma grande equipe, tá? O Botafogo ontem não jogou nada. Se foi merecido 2x0, foi merecido 2x0. Foi merecido 2x0. Agora, o que não pode, o Fábio, é a gente ser prejudicado, mais uma vez, pelo VAR. Na verdade, o VAR acabou, na minha opinião, com o futebol. O futebol está chato. Não, não foi só com o Botafogo. Acabou com o futebol. Com o futebol no geral. Acabou com o futebol. O legal do futebol é aquele golzinho roubado, aquele golzinho impedimento, que se discute na padaria. Porque, olha só, eu fui tricampeão em cima do seu Botafogo. Você lembra, vocês falam todo ano que era roubado, todo ano que era roubado, e meu time ganhou todo ano. Roubado, não roubado, eu fui campeão. Entendeu? Mas ele, então, gente, como vocês podem, vocês estão vendo aqui, entendeu? Vocês estão nos assistindo, vocês podem ver, né? Que ele admite que todos os jogos do Flamengo sempre tem uma ajuda arbitrária agora do VAR. Todos é você que diz. Não, não, você falou. Você que acabou falar agora. Que foram três jogos, tínhamos o Botafogo, três vitórias. E que vocês foram campeões. Então, passou de um, entendeu? Então, olha aí, três. Entendeu? Então, ele acaba de demitir aqui que realmente o Flamengo só ganha com o juízo com o VAR. Entendeu? 2x0 no Internacional, isso ainda só lidera aí o campeonato. O Botafogo agora desceu, tá bem lá embaixo. Mas nós vamos recuperar isso aí. Vamos recuperar. Fábio Santos. Quer falar da tabela agora ou não? Fluminense, 2x1 no Vasco. Vai dar beba daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Ah, Fluminense, 2x1 no Vasco, eu já sabia. E Renatinho, hein, Renato? Eu já sabia. E Renatinho Cordeiro. Eu falhei. Fábio e Renatinho Cordeiro. Rapaz. Eu achei que está ali com a gente hoje que eu vou comentar um pouquinho sobre esse jogo, né? Renatinho passou mal, cara. Renatinho passando mal. Passou mal. Passou mal de quê? Passou mal, falou que estava dor de barriga. Que isso, o que ele comeu, hein? Não sei. Falou que deu uma dor de barriga nele, meu amigo. Então, ele teve que ir para o médico. Será que dor de barriga tá soro? Fica soro? Tem que tomar soro? Dor de barriga? Olha, dor de barriga, acho que tem que tomar um soro porque geralmente o soro vai acompanhado de um remedinho que tem que tomar assim pequenininho. Azulzinho? É. É, para a idade dele tem que ser umzinho que tem assim que passa lá um milhinho assim, aí fica dos efeitos. Aí mistura no soro ali. Para poder... Entendeu? Se botar por ele, não aguenta nem engolir, né? Tadinho. Mas... É, é. Aí tem que botar um líquido para... Já está bem, velhinho. 84 anos, né? Ele falou... Engraçado, Renatinho Cordeiro, na semana passada, ele falou que tinha 70. Aí a semana falou que tem 84. Para você ver. Entendeu? Eu falo que eu tenho 40, ninguém acredita. Ninguém acredita. Verdade, né? Então o Renatinho Cordeiro passou mal, dor de barriga. E o meu comentarista não pôde estar presente aqui hoje. Mas a semana que vem ele vai explicar aqui para a gente o que aconteceu. Que dor de barriga é essa? Em cima da hora. Em cima da hora. Em cima da hora. Entendeu? Melhoras para você, Renato. Essa dor de barriga aí passa. Isso não, meu amigo. Está complicado, hein? Entendeu? Pabllo Santos. Aliás, também, falando de dor de barriga, o chá seca a barriga, ele ajuda. Então se adquira aí, Renatinho. 40 merréis. Ajuda a gente. 40 merréis. Ele vai deixar, ele vai falar assim, olha, tem três notas, vai levar para o contato de duas. Só tem duas notas. Só tem duas notas. E tinha três notas. Entendeu? Aqui, dois a um, Fluminense. Jogo muito bom, né? Um bom jogo. O Fluminense, ele fez valer a máxima que hoje é o melhor time do Rio. O Fluminense estava fazendo no início do Campeonato Brasileiro o que ele fez no início do Campeonato Carioca. Estava atropelando todo mundo. É um bom time, aquilo que a gente vem falando. A preocupação é quando começar a rodar as peças. A gente estava falando agora há pouco do jogo do Botafogo. A dificuldade que o Botafogo teve nesse jogo foi quando o Autório teve que rodar o time. Ele teve que rodar o time. Ele teve que botar as jogadoras para jogar. E outra coisa, ele falou que teve que rodar o time por quê? Porque são muitos jogos, uns praticamente em cima de outros. E com essa situação do Covid também, ele precisa fazer esse rodízio. Tem que fazer o rodízio do elenco. Mas muitas das vezes esse rodízio prejudica o time. Não, mas se não prejudicar agora... Mas ele também não tem peça de reposição. Exatamente. É o que acontece com o Fluminense. É a ideia do Fluminense. Você pode ver que o time... Eu sempre falei, o time titular é muito bom. É muito bom. Deu uma canseira no Vasco. Na minha opinião, 2x1 foi pouco. Pelo que eu vi do jogo. O Vasco jogou... O Fluminense jogou para fazer muito mais gols. O Vasco não se encontrou em campo. O Fluminense conseguiu anular as boas jogadas do Vasco. Porque o Vasco só tinha uma marcação forte, mas uma saída de bola prejudicada. O Fluminense imprensou o Vasco. Porque o time titular do Fluminense é melhor. O Vasco vai se ajeitar, vai se acertar, que não é mais líder, aquela coisa toda que a gente já sabia também. Mas o Fluminense, quando começar agora que vai para a décima, décima primeira rodada, já tem jogador com três cartões amarelos, vai começar a se machucar uma galera, vai ter que rodar o elenco. Aí é que eu quero ver como é que vai ser o Fluminense. Se ele perder uma ou duas partidas, como é que vai ser o psicológico desses jogadores para recuperar? Porque agora o time está bem. Ganhou no meio de semana bem, no meio de semana, na Copa do Brasil. É o que eu digo toda semana. Parabéns aos tricolores. Mas a minha preocupação com os times do Rio maior é com o Fluminense quando começar a ter que rodar o elenco. A gente está vendo o Flamengo rodando o elenco e olha que o elenco do Flamengo é melhor. Olha como ele está complicado de jogar. Então o Fluminense, depois que sair, começar a mexer nessas peças, é que me preocupa. Agora, fora isso, tirou onda, jogou facinho e está lá em cima, né? Dois aluncinhos do Vasco, um gol de Dodd e Fred. Olha o Fred retornando aí, né? Vem de bicicleta, fez um gol agora, depois de três meses. É verdade. Muito legal. E o Thales Magno, ele descontou para o Vasco. E o Vasco também, rapaz, eu não sei, né? Ela estava até invicto, né? Tinha ganhado seus jogos. O Vasco tem um time no meio de tempo bem arrumadinho, bem certinho. Mas eu acho que o ponto fraco do Vasco é a zaga. A parte fraco do Vasco, eu acho a zaga do Vasco bem fraca. A zaga, na minha opinião, eu penso que ela não está tão fraca. Eu acho que ela está muito exposta. Exposta. O que é isso? Quando o Fluminense imprensou o Vasco e não deixou o Vasco andar, a zaga do Vasco não sabe jogar. Ela só sabe chutar a bola. Exatamente. Então, se o time vem para ela poder marcar, ela é boa. Ela avança e marca. Agora, quando o jogo fica concentrado em cima dos seus zagueiros que tem tabela, tem que sair para dar cobertura, acabou o time do Vasco. E o Fluminense é um time bem treinado, né? É um time bem treinadinho. O treinador do Vasco do Fluminense é muito bom. O time é arrumadinho. O time bem arrumadinho, bem treinadinho, entendeu? O Vasco também, tá? Esse menino aí que é o treinador do Vasco agora, o Ramon, né? O Ramon. É um cara também bem inteligente, conseguiu arrumar o Vasco e tal. Então, dois a um aí. Eu acho que foi um para cá até válido pelo que o Fluminense mostrou dentro de campo. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, os times do Rio, do Rio, fizeram um pré-temporada no Campeonato Carioca contra o Flamengo, que era uma boa equipe do Jorge Jesus. Você pode ver que os times do Rio estão incomodando muita gente no time do Brasil inteiro. Mas o problema, o Fábio, o time pode estar muito ruim, os times carioca muito ruim. Quando é um clássico, eu não sei o porquê, mas os times crescem, entendeu? Então, eu acho que essa preparação baseada em cima do time do Flamengo, eu não tiro isso aí como um preparo para um campeonato brasileiro, para pegar um São Paulo, um internacional. Não age dessa forma. Por quê? Porque eles contra o time do Rio, um contra o outro, eles crescem muito. Eles crescem muito, entendeu? Então, eu não tiro isso como base, apesar de o Flamengo ser um dos melhores times do Brasil. Então, aí você vê, todos os times que jogam contra o Flamengo, eles vão andar a vida e todo mundo sabe disso. O Atlético Goianiense sabia disso e jogou o maior que eles puderam. O Flamengo, desarrumado, tomou três. Passou. Agora, os times do Rio, no caso, o Fluminense e o Vasco, eles jogaram partidas muito fortes contra o Flamengo. Isso fortalece eles a jogar contra qualquer clube no Brasil. qual é o time mais forte hoje que dizem no Brasil? O Flamengo, pô, contra o Flamengo a gente jogou bem, então, contra os outros times, se a gente manter essa postura aqui a gente vai avançar, que é o que está acontecendo. Só que o Campeonato Brasileiro, todo time dos 20, ele tem aquela sequência em que ele ganha algumas partidas e perde outras. Aí, o que a gente chama de cavalo paraguaio. O Atlético já não é mais líder, o Vasco não é mais líder, o Inter vai cair daqui a pouco. É natural, aí os menores vão começar sobre isso aí. Onde entra a preocupação com o Fluminense. O próprio Grêmio também, o Grêmio está um time de muito bem que até agora não decolou também. Não decolou. Tem muito que crescer ainda. Ele foi campeão ontem, né? Ele foi campeão ontem. Então, quer dizer, tem muita crescer ainda. Então, o Campeonato começou agora, estamos na sexta rodada ainda. Sexta rodada. E tem outra coisa, e para atrapalhar não tem a Copa do Brasil também, que é um desgaste maior dos jogadores. Então, gente, o Campeonato Brasil começou agora. Tem muitos times aí. Então, tem um time que está lá embaixo e daqui a pouco você vai ver. Está subindo, está lá em cima. Então, o Campeonato é uma rotativa, né? E eu faço aqui até um desafio para o pessoal de casa. Dá uma visitada lá no nosso Instagram, arroba a nova TV oficial. E você, eu vou colocar um post lá daqui a pouco para você responder para a gente. Na próxima rodada, qual será a ordem dos times cariocas? Hoje é o Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Para a próxima final de semana, quem é que vai estar na frente de quem? Já passamos em Botafogo. Botafogo já é o pior carioca, só para te informar. Verdade, Fábio. Eu não vou entrar nesse assunto mais não, entendeu? Falar por quê? Porque eu vou chamar o meu comercial, daqui a pouco nós estamos de volta, minutinho só, não sai daí. Pensou em lingerie de qualidade? Então pensou São Cipriano, moda feminina, masculina e infantil, com a qualidade que você exige e os melhores preços da região no atacado ou no varejo. E a São Cipriano tem sempre aquela condição super especial para todos os revendedores do Brasil, sabia? São Cipriano, há mais de três décadas produzindo moda íntima. Rua Presidente Vargas, 121 Olaria, Nova Friburgo. Telefone 2522 9545. Eu falei São Cipriano. Falar was up, river, trotter, looking to rain a flor. Ooh,ächeal, imos feeling nhmpre, so high, so high, ooh, Ooh, museal, το ride, no feeling nhmpre, so high, so high. Ooh. Olá, estamos de volta agora para falar um pouquinho da grande vitória do Flamengo por 1x0 em cima do Santos, com um gol de Gabigol, que há muito tempo não marcava, né, Fábio? Há muito tempo não marcava, não. Muito respeito com o meu centroavante, artilheiro do Brasil, que já está com 14 gols no ano, já fez o segundo gol em duas partidas seguidas. Deixa eu falar com você que ele foi punido antes por causa daquela... do jeito dele comemorar o gol, né? Foi punido? Foi punido com cartão amarelo. Para você ver como é que são as coisas, meu time faz gol, pune. Aí não faz gol nem que fala que o time é ruim. Mas foi punido. Ele fez um gesto ali, ouve seno, entendeu? É? Você não viu, não? Não, essa parte eu não vi. Então, você não viu e foi isso, entendeu? É o Flamengo, né, meu? Fazer o quê, né? Flamengo 1, Santos 0 com um jogo polêmico. Dois gols do Santos anulados aí pelo VAR. Dá uma olhadinha aí, olha. Será que o VAR está certo? Será que o Juiz está errado? Aonde? Quem está certo e está errado aí? Fábio Santos. Olha, eu assisti todo jogo ontem, lá na casa da minha madrinha. O VAR arrebentou com a vida desse Juiz aí. Acabou, realmente, acabou com a vida do Juiz. As marcações que o VAR teve das anulações do gol do Santos, eu achei que valeu. Foi válido, tanto que mostrou que foi válido. Agora, está muito rígido essa linha do impedimento. Sabe? Um golinho do ombro do cara que passou, o cara está impedido porque não é a mesma linha. É complicado você ficar vendo isso, sabe? Acho que deveria ter um alívio nessa questão de impedimento. Olha só, olha lá. Quando vai mostrar a linha, o rapaz que vai receber a bola, ele está inclinado com o ombro, tipo, 3 cm da frente da bola, da linha da bola. E eu sempre aprendi que a bola que vem do fundo não é impedimento. Porque ele está de frente para a bola. Sei lá, eu acho que os caras estão muito rígidos. Agora, essa falta aí, o centroavante lá que subiu para dividir, ele ergue a mão, olha lá, ameaçando a meter a mão na bola. Embora a mão pegou. Mas no que ele subiu para poder cabecear a bola, o goleiro do Flamengo já vinha para o canto esquerdo. Aí, no que ele não tocou a bola, foi para o lado de lá. O VAR, na minha opinião, ali foi 100%. Mas ele foi impedimento. Não, ele marcou o impedimento, mas exatamente, o rapaz que subiu o impedimento, ele ergue a mão na bola para a bola poder disparar na mão dele. Porque de qualquer maneira, ele participou da jogada. Ele participou. Então, se ele participou da jogada, aí tem que marcar. Tem que marcar. Porque se ele ficasse parado e a bola entrasse direto, foi aí, quem bateu foi o Ailton, né? O Marinho. Marinho, exatamente, Marinho. Quando o Marinho escutou, se é um jogador, ele fica parado, ele sai fora do impedimento. Mas ele se movimentou. Então, ele participou da jogada. Ele pula para cabecear e a mão dele vai acompanhando a trajetória da bola. Então, quer dizer, querendo ou não, ele atrapalhou um pouco o goleiro. Apesar que a bola bateu ali, que entrou, mas ele não deixa de ter atrapalhado aí o goleiro do Flamengo. Então, nesse caso, nessa jogada ali, realmente o VAR pode até demorar um pouco, porque foi um detalhe. Mas essa primeira aí, do primeiro gol, não tem como o VAR ficar três, quatro minutos para poder resolver aquilo ali, gente. Então, Fábio, o que a gente está questionando aqui é o tempo de paralisação. Você vê que, nesse jogo, ele deu dez minutos de recréscimo. É muito tempo. Então, o que acontece? Os treinadores estavam ali agitados, gritando ou falando algumas coisas. Por quê? Porque você está jogando. De repente, você fica cinco minutos parado. Você tira um pouquinho da concentração dos jogadores, entendeu? Teve uma jogada que o Flamengo fez um gol com o Arrascaeta, no primeiro tempo. Já tinha anulado os dois gols do Santos. E o Flamengo teve uma bola na entrada da área. E quando a bola sobrou para o Arrascaeta, o árbitro marcou uma falta de ataque do Flamengo. E não teve falta de ataque do Flamengo, nem falta foi na jogada. E a bola sobrou para o Arrascaeta e ele fez o gol. E isso ninguém comentou. Eu vi essa parte. Isso não foi comentado. Isso aí o juiz tinha apitado antes dele fazer. Quando o juiz apitou. Sim, a bola chegou e o cara chutou e fez. Ele tinha até que ter levado o cartão amarelo nisso aí. O juiz apitou e ele chutou, mesmo sabendo que o juiz tinha apitado a falta. Então, ele dentro de campo, ele dentro de campo, ele conseguiu ver isso. Então, por que que no impedimento ele não conseguiu ser mais rápido e evitar o problema todo da demora do VAR? É porque o VAR está limitando o árbitro. O VAR está arrebentando com a vida do juiz. Agora, o Fábio. E esse juiz aí, como já falamos aqui antes, ele estava bem cogitado para o copo do mundo. E depois de um jogo desse aí, já nem sei mais se ele vai conseguir. Por quê? Quem acabou com o jogo? Quem que acabou? Foi o VAR. Porque parou, depois da bola ter rolado, depois dele ter dado continuidade ao jogo, parou para poder marcar um impedimento que ele poderia ter feito isso. Sem ser preciso chamar o VAR. Então, aí... Nesse lance aí, o outro não, o outro foi mais complicado. Nesse lance aí da falta. Ele não precisaria de VAR para marcar isso aí. Então, quer dizer, o VAR às vezes prejudica também. Eu pergunto para você. Com a chegada do VAR, mudou as discussões sobre polêmica de falta, impedimento, pênalti, mão na bola, bola... Eu acho que piorou. Piorou. Eu acho que piorou. Porque agora eles mostram para a gente o que é verdade, eles tiram a conclusão errada do que a gente está vendo que é... Agora piorou, agora eu estou vendo que o cara está errado. Antes eu ficava na dúvida. Ah, a televisão mostrou aqui, a televisão mostrou do outro lado. Ainda tinha aquela dúvida para a gente discutir na padaria, para tomar um café. Agora não tem mais isso. Aí você vê o cara lá, agora você vai discutir o quê? O tempo que o VAR está demorando para poder ter uma decisão. É o que ele está comentando com você, que o Gerson falou, né? Futebol, antigamente futebol... Ah, o treinador levava um zinho para fora para poder entregar o jogo. Ah, o jogador levava um dinheirinho para fora. Tudo bem, existia isso antes. Existia isso, entendeu? Mas hoje o VAR é muito pior do que naquela época, entendeu? Só em você estar parando, parando o jogo, está na correria. O jogador ali faz toda uma preparação de jantar em campo e de repente você para 5, 10 minutos ali para poder o VAR estar fazendo análise se foi ou se não foi impedimento ou se foi falta, aquelas coisas todas. Você tira o ritmo do jogo, entendeu? Olha, esse lance aí não precisaria de VAR, rapaz. Não precisa de VAR. A intenção do cara de colocar a mão na bola se ele errasse a cabeçada, ela está nítida. Está nítida. Então já para ali, pelo toque na bola. Simples. O que acontece? Se ele não participa da jogada, o gol deveria ser válido. Porque a bola quicou, ela quebrou totalmente o Júlio César. Entendeu? Júlio César não. Júlio César não. Como é que é o nome do gol do Flamengo? Fala aí. Você que é flamenguista que eu vou ter que saber. Entendeu? O nome do jogador do Flamengo, o Diego Alves. Cantarela, rapaz. Entendeu? Então quer dizer, olha, ele também não apanharia não. Não apanharia porque a bola quicou antes. A falta foi bem batida. Antes dele de... E aí o jogador que fez o que... O Marinho? O Marinho que chutou isso aí saiu comemorando. Depois no segundo gol ele fez aquele gesto assim do VAR. Entendeu? Que não foi anulado. Agora, falando do jogo em si, o time do Flamengo melhorou e muito. Melhorou e muito. Na semana passada é que eu falei... Você falou que ele ficou tanto o Gesso e o Arrascaeta. Ontem já entrou com o Gesso e o Arrascaeta, né? Mas entrou, mas detalhe, o Arrascaeta correndo muito mais. Muito mais. O Gesso jogando de primeiro volante junto com o Thiago Maia. E o Thiago Maia não sai mais do time. Eu não sei ontem se você prestou atenção, Fábio. Teve um jogador que jogou muitos anos no Flamengo, na lateral do Flamengo, porque ele tava um bicho ontem dando parada, batendo, fazendo tudo que tinha de fazer, entendeu? O Pará? O Pará, você viu? Ele tava com raiva. Você viu? Ele jogou a Libertadores, mas não levou a medalha. Você viu que ele pegou ele no Gesso ali. Deu uma entrada no Gesso ali. Eu vi. Os dois se estranharam ali. Entendeu? Ele até falando assim. Mas se eu tô no lugar dele, eu batia também, pô. Os caras ganharam tudo. Me tiraram do time, me mandaram embora pra botar Rodinei no meu lugar. Eu vou jogar contra vocês e ainda vou jogar ali. Viana, eu bato também. Aí depois eu fui lá pedir desculpa lá no Gesso, mas aí o clima ali ficou meio pesado com ele aí. Então, o Gabigol aí fez... É o segundo gol dele? É o segundo gol seguido. Na verdade, perdeu dois golaços de cara. E ontem ele perdeu. Nossa! Perdeu os gols ali. Perdeu o gol ali que ele não era... O gol que ele perdeu é mais ou menos o gol, aquele que o Pedro Raul. Isso, isso. Mais ou menos, porque pegou muito embaixo da bola, ela subiu. Sozinho, sozinho. Ele o goleiro, ele sem o goleiro. Agora, falando da parte tática do jogo, o time do Flamengo, na semana passada, ele jogou com o Pedro Rocha na ponta esquerda. Agora ele já voltou com o Bruno Henrique na ponta esquerda e botou o Michael lá na ponta direita no lugar do Everton Ribeiro. O que eu tô percebendo é que cada jogo ele tá tentando achar um ponto esquerda ou um ponto à direita pra auxiliar o Gabigol e o Bruno Henrique quando cair pelas pontas. E ontem o Michael foi muito acionado. Tanto que no final do jogo, faltando ali 15, 20 minutos pra acabar o jogo, ele já não tinha mais perna. Ele começou a errar passe. Ele tentava o drible. Dribble, eu não sei falar drible, eu falo drible desde criança. Tô vendo ele falar drible e me enrola. Ele tentava o drible. Na hora de dribrar ele... Dibble? É, eu falo drible. Eu falo drible. Vocês entenderam o que ele quis dizer, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Antigamente era corre, agora eu falo escantei. É. Porra, antigamente tava na banheira, agora é impedimento. Offside. Para com essa conversa. É, offside. É, eu sou do tempo de centrefó. Aquelas coisas todas que meu pai me ensinava e a galera me mais coroa. Igual vocês assim, rapaziada mais antiga. Igual a tafogueira. Então eu falava muito isso. Centrefó. Ele tem que mexer comigo. Tem jeito, né? Aí é frameguiça. E quem rolou errado aqui foi ele. Frameguiça. Entendeu? Mas o time tá dando uma evoluída. E a nível de tabela, você pode ver que o time agora já tá começando a pegar confiança. Aos trancos e barrancos, ganhou outro jogo de 1 a 0. Aos trancos e barrancos, já levou o Santos, que é um bom time. Entendeu? Devagarzinho tá indo. Então os times que são os brabos, já tão começando a se dar bem. O Flamengo tá começando a ganhar, o Palmeiras tá ajeitando, o Corinthians tá ajeitando, o Vasco tá caindo, o Botafogo já tá... nem se fala. Fábio, ó. Vamos lá passar pra classificação? Bora. Vamos lá. Classificação rapidinho aqui pra você. Série A. A gente tá aí, ó. Quer falar da Série B, não? Não, vamos falar aqui da classificação. Vamos lá. Internacional em primeiro com 15 pontos. Segundo, São Paulo com 13 pontos. Terceiro, Vaz da Gama com 10 pontos. Quarto, Fluminense com 9 pontos. Atlético Mineiro também com 9, Palmeiras com 9. Não, Fluminense tá com 10 também, ó. Sétimo, Fortaleza com 8, Bahia e Flamengo também com 8. Então esses três aí, Palmeiras, Fortaleza e Bahia e Flamengo com 8 pontos. Na décima colocação estamos com Santos, com 7, Ceará também com 7 e Grêmio também na décima segunda colocação com 7 pontos. Ih! Décimo terceiro, Atlético Mineiro com 6 pontos. Coritiba com 6 pontos. Meu querido amado Botafogo com 6 pontos. Coríntia com 5 pontos. Ai, ai, ai. E no Z4 nós temos lá Bragantino com 5 pontos. Goiás com 4 pontos. O Atlético Goianiense também com 4 pontos. E o Esporte Recife com 4 pontos. Então você vê, Goiás, Atlético Goianiense e Esporte com 4 pontos. Entendeu? Esse Z4 me preocupa é o Bragantino, que fez uma fumaça, chegou na final do Brasil Paulista, chegou ganhando brasileiro. Contratações. E agora tá aí, ó. Grandes contratações. Tá feia coisa pra ir lá. E o Goiás também, né? Tá com uma equipezinha boa também. Mas isso aí vai mudar muito ainda. Vai, vai, vai. Eu vou ter um time aqui, eu vou falar o nome que eu tenho certeza que vai ficar aqui ainda. Você lembra que eu falei aqui, o último jogo, Flamengo e São Paulo? Tá ainda, tá? Tá de pé ainda, tá? O último jogo, Flamengo e São Paulo, que vai ser em Fevereiro, no Campeonato Brasileiro. Devido a pandemia aí, o campeonato, né? Vai ser, vai ser prolongado até Fevereiro. E o último jogo do Flamengo contra o São Paulo. Gente, Brasileirão da Série B. Cuiabá, olha, Cuiabá liderando o Campeonato da Série B com 13 pontos. Legal, tomara com um time desse aí, igual Cuiabá, Ponte Preta, coisa volta, né? A elite do campeonato aí da primeira divisão, né? Cuiabá de qual estado? Não sei, cara. Cuiabá de onde, Fábio? Você sabe? Cuiabá joga o campeonato... Cuiabainse. Cuiabão, rapaz. Cuiabão. Cuiabão. Será que ele tá falando? Cuiabão, vamos lá. É, o Cariocão, né, Cariocão? O Paulista do Paulistão. O Mineiro é Mineirão. O Brasileiro é Brasileirão. E o Campeonato de Cuiabá? É Cuiabão, Paulista. Entendeu? Mas não é Campeonato de Cuiabá, entendeu? É Brasileirão Série B. Entendeu? Você que tá na verdade. Brasileirão na Série B. Vamos lá. Cuiabá lidera com 13 pontos. Segundo Ponte Preta com 11 pontos. Paraná, América... América Mineira também com 11 pontos. O último colocado aí é Chapecoense com 10 pontos. Chapecoense nunca mais, né? Você montou um time bom depois daquele acidente, depois que aconteceu com a Chapecoense, né? A verdade é que o maior erro que, na minha opinião, a Chapecoense cometeu, na minha opinião, depois desse acidente, foi não aceitar as ajudas que ela poderia ter. Tá? Eu acho que... Eu entendi a ideia da diretoria na época, de manter aquilo que o time é. Mas o time, por uma questão difícil e complicada, ela ganhou uma projeção que os times da Europa estavam cedendo o jogador. Não, a gente não quer porque a nossa política é essa, a gente não quer se aproveitar disso. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Você que passa perrengue em casa e sabe o que é chegar em casa, só tem arroz, feijão e macarrão pra comer e você queria um pedaço de carne. A sua mãe que mora do lado tem um pedaço de carne, você não vai pedir por vergonha? Se a Chapecoense pegasse a ajuda daqueles times lá da Europa. Na verdade, na época ela não aceitou a ajuda, né? Ela não aceitou. Ainda que estivesse na segunda divisão, ela estaria fazendo intercâmbio com equipes onde ela estaria ganhando dinheiro, ela teria um treinador melhor, teria muita coisa acontecendo. Beleza, Fábio. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Brandão, Brandão que tá hospitalizado. Brandão, que Deus abençoe aí, você vai sair dessa aí rapidinho, meu querido Brandão, diretor do Novo Futebol Clube. Gaguinho do Morro do Rui, obrigado pelo carinho e pela audiência. Gaguinho do Morro do Rui, César do Nino Martins, Herando do São Pedro, Herando, preciso falar com você, meu querido amigo Hernando. Michel do Pistão, parabéns pelo título aí. Cláudio Lá de Muri, Geraldo, Presidente da Liga. Um forte abraço, meu querido amigo Geraldo, Presidente da Liga, que tá parado também, né? E queria mandar um grande abraço pro meu amigo Juvenal. Juvenal, 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 rapaz, ele bebe um litro de conheca de catuaba por dia, cara. Mas é bom, isso é bom, isso é brabo. É brabo, é brabo, né, Juvenal? Forte abraço, meu querido Juvenal. Fábio Santos, Maravilha da Terra, rapidinho. Maravilhas da Terra, deixa eu só pegar aqui, deixa eu só pegar aqui pra te mostrar aqui, ó. Chegaram, chegaram os chás, liga agora pra mim e pro Jorge, o telefone vai tá passando aí pra você ver mais uma vez. 40 reais, você vai pegar um pacotinho desse aqui de 120 gramas. Ele vai ter uma duração de 15 dias, então eu sugiro a você já encomendar os dois pra ter o tratamento garantido por 30 dias. 988-288087 é o meu número e o do Jorge é? 9275-3050, 9275-3050. Não deixe de ligar, não perca essa oportunidade. Você adquirindo, você adquirindo esse produto aqui que a gente tá passando pra você, a gente vai prestar pra você, a você uma assessoria, uma ajuda. Como? Nós estamos formando um grupo de WhatsApp e ali diariamente vou tá passando ideias, dicas de exercício, de alimentação. E as pessoas que entrarem nesse grupo de WhatsApp vai tá mandando pra gente semanalmente os vídeos de como tá a vida dela tomando chá. Pra gente começar a mostrar o resultado do pessoal de Friburgo aqui, pra você poder adquirir o seu chá Seca a Barriga Maravilha da Terra. Beleza, Fábio. Muito obrigado aí por tudo. Gente, esse foi o programa Nova TV Esporte aí. Forte abraço a todos vocês e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.